Música Declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Esta audiência tem a finalidade de proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os laticínios mineiros pela conquista de medalhas na sexta edição do Mundial de Queijos e Laticínios realizados na cidade de Tours, no Vale do Loury, na França. Estão presentes os seguintes convidados. Nós convidamos a tomar assento à mesa o senhor Gilson de Assis Salles, superintendente de Abastecimento e Cooperativismo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento representando aqui o nosso secretário, Tales Almeida Pereira Fernandes. Seja muito bem-vindo, Gilson. Convidamos aqui também o nosso diretor-presidente da nossa querida Imater, está sempre presente conosco aqui, o senhor Otávio Martins Maia. Seja muito bem-vindo. Gostaria de convidar aqui também o senhor André Almeida Santos, gerente de inspeção de produtos de origem animal do Instituto Mineiro de Agropecuária. Representando o nosso diretor-geral, o senhor Antônio Carlos de Moraes. Seja muito bem-vindo, André. Quero registrar aqui a presença do vereador José Lúcio Neto, da Câmara de Iturama. Agradecer a presença. Quero também aqui cumprimentar nosso amigo Vitório, da Imater. Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. E cumprimentar a todos os presentes, a todos aqueles que serão homenageados nessa audiência. Dizer que é um prazer recebê-los. Na qualidade de autor do requerimento, que deu origem a esta audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Gostaria de falar brevemente em relação ao concurso, que aconteceu entre os dias 10 e 12 de setembro, a sexta edição do concurso mundial do Fromad. Antes, vocês perdoem se meu francês não está ok. Realizado na França neste ano de 2023, a cidade de Tours, no Vale do Loury. Foi a cidade responsável por receber esse importante concurso mundial de queijos e laticínios. O Brasil esteve entre os destaques da competição, com 84 queijos e laticínios brasileiros premiados. O concurso francês acontece a cada dois anos. Alguns números mostram a dimensão do concurso e da representatividade dos queijos brasileiros neste ano de 2023. Foram 1.640 queijos de produtores do mundo todo, provados e analisados por cerca de 250 jurados. Mais de 900 medalhas foram distribuídas na premiação, que teve vencedores de diversos países. O Brasil recebeu 17 medalhas de ouro, 23 de prata e 44 de bronze. Um total de 84 medalhas, 27 a mais do que na última edição, realizada em 2021, quando o país ficou com 57 medalhas. Os queijos são avaliados considerando os quesitos aparência, aromas, sabores, textura e equilíbrio. Essas foram algumas informações em relação ao concurso de 2023, mas o que nós gostaríamos mesmo é de parabenizar a todos os produtores mineiros que nos representaram de uma forma maravilhosa na França, mais uma vez, dizer que nós sabemos das dificuldades que são enfrentadas pelos produtores de queijo. Sabemos que essa atividade é exercida com grande competência pelos nossos produtores mineiros, competência essa que é comprovada através das premiações que vêm aumentando a cada ano. Isso, com certeza, por trás existe uma cadeia importante de produção que nós precisamos valorizar com legislações mais eficientes, mais eficazes. Então, essa comissão, ela preza muito por isso. Eu gostaria que vocês se sentissem sempre muito à vontade para fazer dessa comissão uma porta aberta para nós discutirmos as dificuldades e os desafios que precisam ser enfrentados pelo setor. Nós sabemos que muitas coisas podem ser mudadas, podem ser melhoradas, legislação pode ser aperfeiçoada e essa comissão tem feito um excelente trabalho, primeiro, pela qualidade dos membros que a compõem. Nós temos aqui, como vice-presidente, que já presidiu essa comissão, o deputado Coronel Henrique, que é um grande conhecedor, até pela sua formação de veterinário, que é um grande defensor do leite, do queijo em Minas Gerais. A deputada Lúdia Falcão, que é uma deputada que vem da terra de Patos de Minas, que é o maior produtor mineiro de queijo. Então, assim, ela conhece bem do assunto, do tema e representa muito bem. A deputada Marli Ribeiro, que é da cidade de Paracatu, representa aqui o Noroeste, é uma pessoa com amplo conhecimento também da importância do agronegócio, especialmente para a sua região, que é uma grande fronteira agrícola, que está crescendo a cada dia. E essa parceria que temos com os órgãos estaduais, e aqui presente o Otávio, o nosso diretor-presidente da EMATER, que é sempre um grande parceiro, sempre conosco aqui nas audiências. Discutimos temas importantes. Aqui também o Gilson, que é o superintendente de abastecimento e cooperativismo da Secretaria de Agricultura, que tem sido aí grande parceira para a nossa comissão, na discussão de projetos. Essa semana mesmo, nós estamos aqui com uma pauta bem cheia, tratando de questões importantes para o agronegócio mineiro, projetos que vieram da Secretaria de Agricultura, e também o André Almeida Santos, gerente de inspeção de produtos animais, animal, do IMA, representando aqui o senhor Antônio Carlos de Moraes, o IMA, que é extremamente importante, especialmente para a atividade que nós estamos tratando hoje aqui. Então, essas são as minhas colocações iniciais. Nós, com certeza, durante a entrega do certificado, nós faremos mais algumas colocações, mas dizer da nossa satisfação e alegria, e não podíamos, de maneira alguma, deixar passar em branco esse momento. É extremamente importante nós reconhecermos o trabalho dos produtores de queijo de Minas Gerais, e o trabalho de todos aqueles que estão envolvidos nessa produção, desde dos órgãos estaduais até todos e que envolve essa grande cadeia e que nos orgulha muito e que tem sido destaque em todo o mundo, como nós já falamos aqui, da importância desse concurso. Então, eu agradeço imensamente e dando sequência aqui à nossa reunião. Eu gostaria, antes de convidar para a entrega dos diplomas, eu gostaria de perguntar aqui à nossa mesa se alguém queria fazer alguma colocação e na sequência nós passaremos para poder fazer as homenagens. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado coronel Henrique. Inicialmente, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, especialmente os nossos produtores. Essa audiência acontece para vocês e por vocês. Parabenizar o nosso presidente, deputado Raul Belém, por essa iniciativa. Nesse mês de dezembro, mês de festa, então nada mais propício que nós fizéssemos essa homenagem que, de uma certa forma, irá materializar aqueles que estão presentes e aqueles que foram premiados. Mas que todos os nossos produtores do Estado de Minas Gerais saibam que estão sendo representados aqui por vocês. Vocês ganharam prêmios, mas todos são vencedores porque a luta daquele que tira leite e produz queijo, nós temos que considerar uma vitória diária desse profissional que nós precisamos valorizar e essa comissão faz isso aqui. Já cumprimentei a deputada Lúcia de Falcão, aproveito para cumprimentar aqui meu amigo Otávio, presente aqui com a sua equipe da EMATER, com o nosso Gelson, diretor técnico, o Vitório, com a nossa colega médica veterinária Cinti, aqui pela primeira vez como coordenadora da região, gerente, agora da região metropolitana, BH, viu Cinti, é uma alegria. Eu sempre gosto de ressaltar os colegas médicos veterinários e aqui na mesa temos o doutor Gilson e o doutor André. Eu digo que como único médico veterinário da Assembleia integrante dessa comissão, eu sei que nós temos um papel primordial especialmente nesse acompanhamento e nesse fortalecimento da ação do governo. Nós temos os poderes aqui, o poder executivo representado aqui pelo IMA, pela CEAPA, pela EMATER, também temos a IPAMIG e nós da Assembleia temos que fazer o nosso papel de ser fiscalizador, legislador, especialmente representar o produtor. E eu como médico veterinário que durante muitos anos tive a oportunidade de exercer a minha atividade dentro do Exército Brasileiro, mas também fui professor da Faculdade de Medicina Veterinária em Valença no Rio de Janeiro quando coordenava lá o programa Balde Cheio. Então, com contato constante com os produtores de leite, meu pai também era médico veterinário, tenho familiares que produzem leite lá na cidade de Barbacena, então eu sei dessa luta e sei o quanto é importante esse reconhecimento da Casa do Povo de Minas Gerais. Quando vocês têm oportunidade de estarem aqui, mesmo nem todos tendo oportunidade, porque a EMATER sabe muito bem disso, o produtor quando se desloca para cá, alguém tem que ficar lá na propriedade porque a propriedade não para, isso dificulta, nós sabemos dessa dificuldade. Mas é para ressaltar e repetir as palavras do presidente dessa comissão, que especialmente vocês têm que se sentir à vontade. Nós temos, eu digo que o agro e a CEAPA, através do secretário Tales, pela personalidade, por ser produtor rural, nós não temos muita dificuldade de acesso. Eu falo que às vezes a Assembleia, ela acaba sendo em algumas pautas uma trincheira de combate do povo com o governo. E nós da agropecuária, nós não temos tanto essa dificuldade pela personalidade e pelo perfil desses integrantes do Executivo que nós temos aqui representados por essas agências que enxergam, em momento nenhum, nem Gilson, nem André, nós nunca precisamos de levar nenhuma pauta com combate e com atrito entre o Legislativo e o Executivo. Mas vocês, produtores, e todos aqueles que nos acompanham, têm que saber que aqui é a caixa de ressonância de vocês. É aqui que devem entrar especialmente aquelas pautas, porque é esse o nosso papel. Nós estamos aqui para representar o produtor rural e, inclusive, avançarmos em algumas conquistas. Estava conversando aqui antes da audiência com o diretor Otávio da Emater, com o Gelson, sobre a questão que aflige praticamente todo o Estado, que é essa seca que os produtores estão vivendo. Nós estamos fazendo levantamentos aí no Estado todo. Meu WhatsApp aqui não para com preocupações, quer saber o que o governo pode ajudar. Essa falta de chuva, novembro não choveu, nós já estamos chegando em 15 de dezembro, a chuva não começou ainda e nós temos preocupações importantes, especialmente para o ano que vem. O diretor Vitório relatava aqui, em Jordânia, na terra dele, as barragens enchiam em novembro e até agora não caiu chuva. Então, o que nós temos de projeção para o ano que vem não está fácil. Então, as políticas públicas aí, em Mater, capitaneando essa preocupação para que o nosso produtor tenha esse socorro, para que continue representando tão bem Minas Gerais, representados por vocês que estão aqui hoje e saibam bem disso. Vocês têm aqui pessoas que olham por vocês. Nós aqui, vocês puderam acompanhar, nós temos uma preocupação muito grande hoje com esse movimento que vem desse desgoverno federal num ataque constante ao nosso produtor. Seja através de vista grossa para a invasão de terra desde o início do ano, seja através de não trabalhar para impedir esse absurdo das importações desenfreadas de leite que vieram especialmente da Argentina, mas bons ventos sopram lá da Argentina, a esquerda foi derrotada e agora eu acredito que vai haver um grande conflito aqui em Brasília. O que que eles vão fazer? Talvez o produtor de leite possa ganhar com isso, talvez eles queiram prejudicar a direita na Argentina e dificultem essas relações comerciais com esse país vizinho. Então saibam que nós estamos atentos, atentos sobre a liderança do nosso presidente Raul Belen, atentos a todos esses movimentos durante todo esse ano, não foi um ano fácil, especialmente porque nós sentimos uma falta de um discurso, de uma palavra de afago ao produtor. O produtor foi atacado durante todo o ano de 2023 e isso é uma injustiça com aquele que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado e que produz, produz, gera emprego e renda nas pequenas, nas médias e nas grandes propriedades. Nós, do campo, temos que tomar muito cuidado para que essa pauta ideológica não divida o produtor. O produtor da pequena propriedade não pode se sentir um rival do grande produtor. Estamos todos no mesmo barco, cada um com a sua particularidade e nós não podemos nos dividir. A Emater que dá essa assistência primorosa com foco nos nossos pequenos e nós não podemos perder o olhar para o médio, para o grande, que às vezes não precisa de tanto da mão do Estado, mas precisa de políticas públicas e precisa de valorização dos homens que estão aqui, homens e mulheres que estão aqui para defender o produtor rural do Estado de Minas Gerais. Então, senhor presidente, mais uma vez parabenizando por essa iniciativa. Todas sempre serão muito poucas para valorizar o nosso produtor do Estado de Minas Gerais. Parabéns e devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Gostaria de passar a palavra agora para ouvirmos o nosso presidente da EMATER, senhor Otávio Martins Maia. Otávio, fica à vontade. Obrigado, Raul. Boa tarde a todos. Iniciar cumprimentando e parabenizando o presidente por essa iniciativa de, mais uma vez, reconhecimento e valorização dos nossos produtores de queijo premiados na França, que muito nos orgulha. Então, de cumprimento, já parabenizando pela iniciativa e agradecendo pelo convite por estar aqui junto, vivenciando esse momento junto aos nossos produtores rurais que merecem todo o nosso apoio. Cumprimentar também nosso deputado Coronel Henrique, que também é um grande parceiro nosso na execução dessas políticas públicas em apoio aos produtores rurais do nosso Estado de Minas Gerais. Agradecer também por essa parceria. Os dois deputados aqui representam bem esse espírito de união que a gente tem entre o Legislativo e o Executivo. Também aproveitar para cumprimentar aqui o André, o Gilson. Eu acho que nós nessa mesa aqui representando esse espírito de união, de fortalecimento, de forças, a gente eleva um alento melhor aos nossos produtores rurais em todo o Estado de Minas Gerais. Que eu falo muito, até um ditado citado muito pelo nosso governador que sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos nós vamos além. e a gente quer é que o nosso produtor, com a força da nossa união, chegue além no caminho da prosperidade, do progresso, da dignidade, da qualidade de vida. Então, para nós é uma satisfação muito grande estar aqui celebrando esse momento de êxito dos nossos produtores. Então, quero aqui também cumprimentar meus colegas da Emater, já citados aqui, Gelso, diretor técnico, Vitório, diretor de infraestrutura, Cíntia, gerente regional da unidade de Belo Horizonte e em especial cumprimentar os produtores rurais aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela transmissão da TV Assembleia, que são a razão de ser de nós estarmos aqui hoje e a razão de ser da existência da Emater. A gente está num momento festivo hoje de homenagem aos produtores com êxito, registrar a presença do Jordânia, que também é grande parceiro, na valorização das nossas raízes mineiras, né Jordânia? E a gente tem também um trabalho bacana de levar também agregar, integrar as ações de valorização da produção, mas também levar o turismo e valorizar as oportunidades, criar a melhoria da renda do produtor rural em várias frentes. Então, para nós é uma satisfação estar aqui, nesse momento festivo hoje, de homenagem, que coincide com o momento de celebração da Emater de 75 anos de história. A extensão rural brasileira começou aqui, que muito nos orgulha, e a gente, semana passada, celebrou esses 75 anos de história, realizando um grande seminário de dois dias nacional, com transmissão para todo o país. Contamos aqui com 15 dirigentes das entidades de Ater Pública de 15 estados diferentes da federação presentes aqui prestigiando a gente e com palestras, debates e discussões, pensando nos cenários futuros da Ater Pública, do apoio ao setor agropecuário, com representantes da UNB, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ANATER, Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural, MDA, MDS, o Ministério da Pesca. Então, nós tivemos uma representatividade muito grande de atores que também tivemos alguns parlamentares presentes no evento, tanto estaduais quanto federal. O deputado Zé Silva estava presente, o Carlos Henrique e a Andréia de Jesus foram também na nossa celebração, no encerramento das comemorações, e mostra um pouco esse rol de atores que estão aí unidos em prol do desenvolvimento do setor agropecuário, que a gente tem uma satisfação muito grande de fazer parte. Então, eu queria só destacar um pouquinho do orgulho de fazer parte dessa história de algumas ações que a EMATER se orgulha em fazer parte também para apoiar os nossos produtores, em especial os produtores de queijo, que nós estamos falando aqui hoje. Então, a gente, desde 2002, Gelson, com a revisão de legislações, a gente tem legislações próprias em Minas Gerais para regulamentação, fomento e apoio à produção de queijos artesanais em Minas Gerais, tanto o QMA quanto os demais queijos artesanais. Então, essa construção coletiva é importante para a gente ter a atenção apropriada a uma realidade artesanal de produção de queijos, que é a nossa história, para não dar aquele tratamento industrial a todo mundo. Então, a gente tem essa preocupação e é importante a gente destacar isso e estar sempre atento a possíveis melhorias e incrementos que a gente vai fazendo. um dos exemplos é a tentativa nossa de regulamentar o Casca Florida. O André e o Gilson estão trabalhando com essa questão. Então, acho que é importante a gente ter sempre essa inquietação de estar buscando sempre estar atualizado para apoiar cada vez mais o nosso produtor rural no nosso Estado. A parte de caracterização, é um orgulho a gente fazer parte que a EMATER faz todo um estudo de caracterização das regiões produtoras que faz parte desse processo de regularização das regiões produtoras de queijo. Nós temos, salvo engano, dez regiões já caracterizadas de queijo Minas artesanal, outras cinco de outros queijos artesanais e várias outras em curso. O Cabacinha, os queijos cozidos do Jequitinhonha e a gente trabalhando para cada vez mais regularizar, que é uma forma também de dar uma valorização, ampliação de mercados e trazer a dignidade para o produtor de queijo do nosso Estado. Então, muito nos orgulha também essa ação. Estamos executando o programa Queijo Minas Legal também, em parceria com a CEAPA, com o IMA, com a EPAMIG e o Ministério Público, onde a gente busca também incentivar a regularização, dar apoio aos produtores que ainda não conseguiram se regularizar para que eles consigam. Então, a gente está com esse trabalho em curso e incentivando também nesse sentido de regularização os consórcios intermunicipais. Inclusive, hoje, né, Vitório, nós vamos sair daqui lá para a Conselheira Lafayette, onde no consórcio do CODAP, do Alto Paraopeba, eles conseguiram a equivalência já do SISB. Então, é uma estratégia, o Gilson pode até falar um pouco melhor, que já é levada pelo nosso secretário Tales, inclusive para o COSUD, para ser replicado para os demais Estados da Federação, que é uma estratégia muito assertiva de a gente ganhar escala e levar um incentivo à regularização e garantir a segurança dos nossos queijos, a segurança alimentar dos nossos queijos. Esse ano, nós iniciamos também a etapa dos nossos concursos de qualidade do queijo ser itinerante, né, Gilson? Lá na nossa grande Coromandel, terra do Gilson, nós inauguramos a fase itinerante lá, com o Fernando Breno, prefeito, como grande parceiro e demais outros parceiros que se uniram para fazer essa promoção do concurso nas regiões queijeiras. Então, a gente começou lá pelo Cerrado e agora a gente procura uma outra região. Eles estão querendo levar de novo lá para o Cerrado, eu falei até com a Lúdia, a Lúdia está defendendo esse pleito, eu falei com ela, ô Lúdia, nós precisamos fazer itinerância nas regiões, vamos às vezes fazer o regional lá em Patos agora e a gente faz nas regiões queijeiras o estadual e depois a gente volta lá para o Cerrado, não vou fazer dois seguidos no Cerrado não, para dar oportunidade para todos. E também queria destacar aqui o lançamento que nós fizemos no dia 6 de dezembro, no aniversário da Ematé, da plataforma Educampo, o primeiro marketplace público que está comercializando, promovendo a comercialização de produtos da agricultura familiar de Minas Gerais. Então que a gente leva não só a estratégia de comercialização, levando a valorização, a promoção dos produtos da nossa agricultura familiar, mas também a questão da inclusão digital, trabalhando a sucessão no campo, que os jovens têm uma característica maior para essa questão de pegada digital, mas também promover a história, como eu estava falando do Jordânio aqui, das nossas raízes que a gente valoriza, a gente não só vai vender o produto ali, mas a história do produto que está por trás ali, então com esse marketplace Educampo, fazer a propaganda de todos aqueles que ainda não conhecem, www.educampo.com.br, nós já temos lá mais de 40 produtores rurais cadastrados, com mais de 200 produtos que já podem ser adquiridos por todos vocês, que traduzem um pouco da nossa riqueza, e dentro dos produtos que estão lá, estão nossos queijos artesanais de Minas Gerais. Então, é mais uma inovação que a EMATER completa 75 anos, buscando sempre, se inquietando em levar o melhor para o nosso produtor rural, então a EMATER largou na frente e está lançando, lançou esse marketplace para a agricultura familiar e que a gente acredita que realmente vai ser um potencial de valorização dos nossos produtos e das nossas raízes muito importante. Diga-se de passagem, uma demanda do nosso governador do estado, Romeu Zema, que valoriza muito quem cria valor, quem gera resultado e a gente quer cada vez mais gerar maiores rendas e riquezas no campo para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, a gente está aí com essa busca incessante por essa melhoria de vida da nossa população e colocando a EMATER à total disposição. Estamos em 811 municípios mineiros, sempre lado a lado com o produtor rural do nosso estado. Agradecer uma oportunidade. Obrigado, gente. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, parabéns por todo o trabalho que vocês da EMATER têm feito pelo nosso estado. Parabéns pelos 75 anos também que vocês tendam o nosso cumprimento a essa grande família que está por toda Minas Gerais ajudando o produtor rural dia a dia, que é a nossa querida EMATER. Agora, eu passarei a palavra para o Gilson, que é o superintendente de abastecimento e cooperativismo que representa aqui a nossa Secretaria de Agricultura do Estado. Gilson, muito obrigado pela presença. Fique à vontade. Presidente Raul Belém, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Cumprimentar o coronel Henrique, nosso deputado, representante da classe da medicina veterinária. Cumprimentar os colegas da EMATER, a empresa que está fazendo 75 anos. Então, parabéns pela empresa, ter o orgulho de fazer parte dela, de participar, de defender e de fazer um trabalho conjunto. Cumprimentar aqui os demais da mesa. Otávio, sinta-se cumprimentado, que eu já falei da EMATER, o André aqui do IMA e quem nos está assistindo também de forma virtual. E principalmente os produtores. Esse trabalho do queijo artesanal é um trabalho que eu já vivencio desde 2005. tive a felicidade de passar por várias etapas, desde a etapa de técnico de campo, que eu não era vinculado a nenhuma instituição. Morei em São Roque, passei pelo IMA no campo, passei pelo IMA na gestão, estou na secretaria, ajudando na elaboração das políticas públicas, também fui pesquisador. Então, e nessa trajetória nossa é muito possível a gente fazer grandes amigos. E a gente tem aqui na auditória, na Lúcia, o Igor e o Hugo, que são grandes produtores, grandes líderes na região. E em nome de vocês eu cumprimento todos os outros produtores do Estado de Minas Gerais. O que eu queria dizer aqui, uma fala muito rápida, viu, Raul Belen? E está muito direcionada no seguinte sentido. Primeiro, trazer a mensagem do secretário Tales. O Tales sempre pede para a gente enquanto secretário, enquanto presidente do IMA já tinha essa conduta, e como secretário também agora que ele coloca sempre a necessidade de nós atendermos, sermos ágeis, porque quem conhece o Tales sabe que o negócio dele é resolver rápido e resolver para dar solução positiva. E, sob a gestão do Tales, sob a liderança do Tales, o sistema de agricultura nunca teve tão aliado como está hoje. Então, as empresas, o IMA, a Matéria e a PAMIG são instituições completamente independentes, são vinculadas, não são subordinadas, mas como o presidente Otávio falou, o secretário Tales tem exercido uma liderança muito positiva e tem juntado todas essas entidades em prol da agropecuária, da sustentabilidade, dos produtores mineiros. E aí, a gente pode, assim, dizer, é até, digamos assim, difícil legislar em causa própria, o presidente Otávio já falou muito das ações, mas acho que nesse momento é um momento também de prestar conta, prestar conta para a sociedade, prestar conta aqui para o Legislativo, de tudo que tem que ser feito, tem sido feito em prol dos queijos artesanais. E sobre essa liderança, sobre essa união, esse trabalho conjunto, a gente entende que ainda precisa de aperfeiçoamento, não está perfeito, tem muita coisa ainda que precisa melhorar, mas, sem dúvida, tem muitos acertos, muito mais acertos. e sobre nós temos quatro ações principais, a questão dos consórcios, o apoio aos municípios para a implementação do serviço de inspeção municipal e organizada de forma consorciada, deputados, o PQML, que o Otávio falou, só nesse ano foram mais de 820 visitas a produtores, que é um projeto inovador com fundo de defesa do consumidor do Ministério Público, as legislações que nos últimos anos temos feito um processo acelerado da legislação e aí a gente pode mencionar diversas legislações, todas essas caracterizações, a mudança do período de maturação que foi demandado pelos produtores, Cerrado, da Canastra, o regulamento dos produtos queijo de Alagoa e Mantiqueira de Minas, esse processo de caracterização que ainda está em andamento, tem muitos ainda que estão em andamento e aí tudo que a gente manda lá para a Ematela já manda para a gente já com um cronograma de ação e recentemente agora nós estamos trabalhando com o regulamento do queijo Casca Florida e o IMA está tendo a sensibilidade de fazer a consulta pública, de rever aquilo que está sendo proposto e certamente nós vamos chegar num texto que vai atender o que o setor quer e o que o setor deseja e que será consultado depois. E por fim, a promoção que nós temos feito apoio aos concursos, concursos da Ematela, o concurso de Expo Queijo, hoje nós estamos aqui premiando, reconhecendo o Mundial, mas o governo do Estado então tem tido todo o papel e inclusive esse ano o governo do Estado enviou dois técnicos do IMA, o André e o Guilherme e também teve uma pessoa da Ematela, se eu não me engano, não é o presidente Otávio? Não, foi na Itália. Ah, certo. Então, por fim, como eu disse, a fala é rápida, é só um pouco de prestação de conta e dizer que a gente está aberto para melhorar, para ajustar aquilo que precisa. E, eu falei da promoção, uma das principais que nós tivemos no final do ano passado em Marrocos, fazendo a candidatura, um trabalho de sensibilização e esperamos que esse ano de 2024 seja um ano ainda mais de comemoração para a gente colocar lá no site do campo queijo artesanal Minas artesanal como patrimônio material da humanidade. É isso, obrigado. Muito obrigado, Gilson. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe da CEAPA, ao nosso secretário Tales, pelo trabalho e o empenho que vocês têm feito para que o agronegócio possa cada vez ser mais forte e desenvolvido no nosso estado. Quero passar a palavra agora ao André, que representa aqui o IMA. Ele é gerente de inspeção de produtos de origem animal. André, fica à vontade. Antes de passar a palavra para você, eu gostaria de dizer que está conosco aqui o deputado Ricardo Campos, que é um grande parceiro, um deputado extremamente atuante nessa casa. Seja muito bem-vindo, viu, deputado? É uma honra ter você conosco aqui nessa audiência. André, fica à vontade. Boa tarde a todos. Em nome do presidente, Raul Belém, cumprimento a mesa. Justificar a ausência do nosso diretor, do nosso diretor-geral, Antônio Carlos. Nós estamos hoje com, durante essa semana, não só hoje, com uma reunião dos nossos coordenadores regionais. Então, todos os coordenadores, que são os nossos gestores no campo, eles estão em Belo Horizonte, reunidos com a direção. E, por essa agenda, ele não pôde estar presente e me convocou para estar aqui, para estar falando um pouco em relação ao IMA. Em relação aos produtores de queijo, eu sempre falo que esses festivais, eles estão melhorando muito a condição do queijo. Eu acho que eles são uma forma de valorizar muito a produção queijeira, não só do estado de Minas Gerais, mas, nacionalmente falando, porque, porque dentro da cadeia do queijo, eu acho que esses concursos, e desde quando a gente começou a trabalhar a questão do Mundial de Queijo aqui de Araxá, de Minas Gerais, a gente teve a preocupação, junto com os organizadores do evento, junto com a CEAPA, na necessidade de dar o feedback para os produtores. Então, quando um júri, ele faz a avaliação, dá o feedback para o produtor, para o produtor saber realmente o que ele tem ali como ponto de melhoria e o que ele tem que explorar de bom daquele produto dele para sensorialmente, ele está sendo bem aceito. E eu acho que esses eventos, eles são muito importantes para a população, justamente para o produtor apresentar o produto para a população. Nós temos ambientes de workshop, de comercialização, desse feedback, desse contato entre produtor e consumidor, que é muito importante justamente para todo esse desenvolvimento. Então, eu acredito que esses festivais, eles são importantes para a cadeia. E o que me chama a atenção, principalmente nesse concurso de tour, eu tive a oportunidade de estar na França, eu fui jurado do concurso, lá de tour na França, é que a gente observar, a gente observava na minha mesa, estava eu, um americano, um russo e um francês. Então, assim, a comunicação não estava muito boa, não. Mas dava para a gente ver na expressão, através de gestos e tudo, como que eles, mesmo sem entender, talvez, a proposta do queijo, porque eles não conheciam a fundo qual que era aquela proposta, qual que era aquela característica por ser um queijo brasileiro, mas eles elogiavam muito a qualidade. Então, eu acredito que quando se ganha um prêmio, quando se ganham premiações em um país que não é culturalmente, o nosso produto não é culturalmente um produto de utilização na culinária deles, eu acho que é um reconhecimento da questão sensorial, da qualidade sensorial de um produto mineiro, brasileiro, e isso tem que ser valorizado. Quem não teve oportunidade é um concurso fantástico, é um concurso onde tem produtores e jurados do mundo inteiro, e eu acho que toda essa expressão da produção mineira, da produção brasileira, com esses produtos na França, é realmente de se elogiar e de valorizar toda essa produção aqui do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado, André, agradecemos imensamente também a parceria do IMA, eu gostaria de aproveitar a audiência da TV Assembleia e eu gostaria de nominar aqui as queijarias que foram premiadas, todas elas, algumas estão aqui presentes conosco, que receberão esse diploma de reconhecimento da Assembleia de Minas, outras não puderam estar presentes aqui, mas irão receber os seus diplomas também através dos correios, mas gostaria de estar falando aqui de cada uma das queijarias. queijaria Capão Grande de São Roque de Minas, a queijaria e a cidade também, que é extremamente importante. O responsável é o Carlos Henrique Soares, queijaria Ivair José de Oliveira, de São Roque de Minas, a responsável é a Maria Lúcia Pereira Oliveira, queijaria Laporta, Belmiro Braga, a cidade, o responsável é o Jordano Caputo Cardoso, a queijaria Pedacim da Serra, da cidade de Medeiros, a representante é a Franciele Cristina Leite, queijaria Nona Rosa, da cidade de Lavras, representante Guilherme de Pádua, queijaria Quintal da Glória, da cidade São João Batista do Glória, responsável Jordane Rezende Macedo, queijaria Roça da cidade da nossa querida São Roque de Minas, responsável Hugo Faria Leite, queijaria Alto da Aparecida de Carvalhos, queijaria Barão da Canastra, da cidade de Piuí, responsável Larissa e Rogério, queijaria Bela Vista Alaga, da cidade de Alagoa, responsável Renato e Tailane, queijaria Cuitelo Real de Itapeva, responsável Bruno e Enzo, queijaria da Alagoa, da cidade de Alagoa, responsável Oswaldo Martins, queijaria da Santa, Bambuí, responsável Edmar Torres e Felipe Samir, queijaria Paiolzinho, na cidade de Cruzilha, representante Eduarda, queijaria Goa de Auroca, responsável Guilherme, queijaria Maria Nunes, de Santo Antônio do Itambé, responsável Cristiane Brandão, queijaria Pingo do Mula, de São Roque de Minas, responsável Vinícius e José Arthur, queijaria Ponte Velha, cidade de Medeiros, responsável Marcos da Cunha, queijaria Quilombo, na cidade de Sabinópolis, representado pelo Ivasi, queijaria Reserva do Lago, de Delfinópolis, queijaria Ribeiro Fiorentini, de Governador Valadares, a responsável Isabela Fiorentini, queijaria Rio Acima, de Alagoa, responsável Leandro Siqueira, queijaria Santo Antônio, de Alagoa, responsável Marcos e Patrícia Mendes, queijaria Santa Clara Dourados, da cidade de Abadia dos Dourados, responsável Cida e Dalmo Pereira, queijaria São Bento Jacob, São Roque de Minas, responsável Daniela dos Reis, queijaria São João, cidade Cruzilha, responsável Juliana e Rodrigo, queijaria Três Irmãos da cidade Tapira, representante Liliana e Reginaldo, queijaria Ventura do Serro, responsável Eduardo Pires, Agora, passando a entrega dos diplomas, nós gostaríamos de convidar aqui, para receber o diploma dessa comissão, a queijaria Capão Grande de São Roque de Minas, que gostaríamos de convidar o senhor Carlos Henrique Soares. Podemos. Obrigada. Eu gostaria de passar a presidência ao deputado Coronel Henrique para que o deputado Coronel Henrique possa fazer a leitura e o convite para os nossos premiados receberem aqui a homenagem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, passo a palavra ao deputado Ricardo Campos. Primeiro, quero aqui parabenizar o nobre presidente por esse brilhante trabalho frente a essa importante comissão. Parabenizar aqui a IMAT, o IMA, a CEAPA, por esse trabalho tão importante para fomentar o nosso leite, o nosso queijo. E eu, que sou do norte de Minas, tenho a alegria de também saber que lá no norte, principalmente na região da Serra Geral, com apoio da CEAPA, da IMATÉ, do IMA, várias queijarias, principalmente de pequenos agricultores, têm sido premiadas no Brasil todo, no mundo todo. E, principalmente agora, saber aqui que nesse ranking estadual, Minas Gerais lidera e o senhor tem conduzido bem esse trabalho aqui para nós, é muito honroso. Então, quero mesmo parabenizar o senhor, parabenizar a comissão e pedir licença, porque eu tenho um compromisso em outra comissão agora, às 16h30, mas eu fiz questão de passar aqui para fazer um pedido. Eu estava acompanhando a audiência pela TV Assembleia, enquanto eu aguardava a minha audiência na comissão de assuntos municipais, às 16h30, e vi que houve um pedido aqui da retirada de votação e encaminhamento dos requerimentos aprovados na comissão de participação popular. Eu acho muito descabido a iniciativa dessa natureza, porque se uma comissão, como a participação popular, que houve o povo, aprovou um requerimento, é porque foi através de representações legítimas, de pautas afirmativas, cujos interesses são coletivos, são do Estado e merecem atenção. Então, queria pedir o nobre presidente, para podendo retomar eles a pauta para os seus encaminhamentos, porque, com certeza, ali deve estar encaminhando, pedindo informações para a CEMIG, para a CEAPA, para o IMA, para a EMATER, com relação a assuntos de interesses da população quilombola, da população ribeirinha, de assentados, da reforma agrária regular, conforme o INCRA delibera no nosso país, conforme a lei em vigor no país, e tudo dentro da legalidade. O povo que nós atuamos e defendemos são pessoas que agem sempre com boa fé, e muito pelo contrário de que alguns tendo a colocar aí, como grilheiros, como invasores de terras, o que nós defendemos. Então, queria pedir o senhor, desculpa aí aos participantes pela interrupção, mas é que se fez muito necessário. Então, o nosso povo pedia muito, pede muito seu apoio nesse sentido, e eu quero parabenizar. Muito obrigado, deputado Ricardo Campos. Em nome da comissão, eu quero me comprometer que nós, na próxima reunião, nós já teremos uma avaliação para colocar todos os requerimentos em pauta novamente. Agradeço a presença de vossa excelência aqui na reunião conosco hoje, e na próxima semana, pode ter certeza que nós lhe daremos um retorno em relação a esses requerimentos. Muito obrigado. Passando a... Assumo a presidência, deputado Raul Belém, continuando a entrega dos votos, chamando aqui mais um representante de São Roque de Minas, da queijaria do Ivair, a senhora Maria Lúcia Pereira Oliveira, por favor, venha aqui à frente para receber o seu voto. Congratulações. Muito obrigado, parabéns, senhora Maria Lúcia, representante de Belmiro Braga, queijaria Laporta, senhor Jordano Caputo Cardoso. Muito obrigado, parabéns, Jordano. Representante de Medeiros, senhora Franciele Cristina Leite, da queijaria Pedacinho da Serra. Aplausos. 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 Parabéns, Guilherme, representante de São João Batista da Glória, Jordane Rezende Macedo, da Queijaria Quintal da Glória. Parabéns, Jordane, mande um abraço para Nilceia e para o Renato. Mais um representante de São Roque de Minas, Hugo Faria Leite, da Queijaria Roça da Cidade. Parabéns. Encerramos, senhor presidente. Ressalto aqui que os demais que não compareceram receberão seus votos e congratulações pelo correio. E fica aqui essa fala de que, repito, além de todos os premiados, vocês aqui estão representando todos os produtores, porque todos os produtores são vitoriosos. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Agradeço, deputado Coronel Henrique, voltando aqui à presidência. Nós temos mais um para ser chamado. Obrigado. Chegou atrasado. Chegou atrasado. São Bento Jacó. São Bento Jacó. A representante... Como é seu nome? Daniela. Daniela dos Reis Cruvinel. Está aqui. Queijaria São Bento Jacó, de São Roque de Minas. Vamos descer aí para poder fazer essa entrega. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Eu gostaria de perguntar se os nossos homenageados, alguém gostaria de fazer uso da palavra aqui? Pode ficar à vontade. Ninguém fará uso da palavra, então eu peço que todos permaneçam para a gente fazer uma grande foto depois, aqui com os representantes da CEAPA, do IMA, da EMATER, com o deputado Coronel Henrique também. Antes de finalizar, eu gostaria aqui rapidamente de falar sobre um projeto de lei de nossa autoria que foi protocolado recentemente aqui na casa. E aqui eu quero agradecer também a ajuda da EMATER, do IMA, da CEAPA, na confecção desse projeto que foi feito aí a quatro mãos. Nós apresentamos, mas tivemos todo o apoio e a cobertura de vocês, que é o projeto de lei 1.801 de 2023, que institui a política estadual Queijo Minas Legal. Eu vou ler rapidamente aqui o objetivo do projeto. O objetivo da presente proposição é sensibilizar os produtores de queijo quanto à importância do registro de seus estabelecimentos, aprimorar o processo produtivo, visando a melhoria da qualidade do queijo, bem como fomentar a regularização sanitária das queijarias e a obtenção do selo arte e ainda fortalecer a imagem dos nossos premiados e saborosos queijos mineiros artesanais e valorizar os territórios que são produzidos. Além de regular a produção e venda dos diferentes tipos de queijo, a legislação visa a valorização dos produtos e da cultura regional. Pretende também tornar a produção artesanal de queijo como uma agroindústria, estimulando a diversificação do produto e incentivando os produtores a buscar novas oportunidades de mercado. E assim, viabilizar aos produtores que não são regularizados a possibilidade de adequar a produção e trazer avanços, contribuindo para a expansão da produção de queijo artesanal de qualidade com certificação. Então, lendo aqui o artigo primeiro, fica instituída a política estadual do queijo Minas Legal, que visa promover a legalização da produção e o desenvolvimento da cadeia produtiva dos queijos artesanais do Estado. Gostaria aqui de fazer um destaque no artigo segundo, dentre os objetivos da política estadual, que está aqui no sexto item, que é sistematizar, que esse é um pedido constante dos produtores de queijo de Minas, sistematizar procedimentos assistenciais fiscalizatórios e de inspeção entre os técnicos da Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a EMATER, e o Instituto Mineiro de Agropecuária. Então, esse é um projeto nosso, que com certeza nós estamos abertos a aprimorá-lo durante a tramitação aqui na Casa, mas com o intuito de nós melhorarmos e proporcionarmos aí uma abertura e oportunidades ainda maiores para esse setor que nos enche de orgulho e de satisfação. Então, eu gostaria de convidar a todos para que nós pudéssemos fazer uma foto oficial. Pela ordem, senhor presidente? Pela ordem, passo a palavra ao deputado Coronel Henrique. Aproveitando aí a deixa do deputado Raul Belen sobre esse projeto de lei, importante projeto de lei. Eu gostaria aqui também de, o doutor Gilson disse aqui que é um momento de prestação de contas. Então, é importante que todos saibam do nosso trabalho aqui nessa comissão. Nós temos hoje no Estado a Lei 24.464, que foi sancionada pelo governador Romeu Zema, que é fruto de um projeto de lei de minha autoria, o Projeto de Lei 2103 de 2020. Doutor Gilson, doutor André se lembram no meio da pandemia, nós nos reunimos de forma virtual para trabalhar essa estratégia dos consórcios municipais, intermunicipais, agropecuários. E nós tivemos, na semana retrasada, o Ministério da Agricultura e Pecuária entregando a equivalência ao SISB para diversos consórcios que contemplam diversas regiões de Minas Gerais. Foi citado aqui pelo Otávio Codap, lá da região de Conselheiro Lafayette, nós tivemos também o Codama da região de Barbacena, tivemos CIMAG de Caxambu e diversos outros. E me lembro do Gilson e do André, quando conversamos sobre isso, lá em abril de 2020, isso foi fruto de uma iniciativa da ministra Tereza Cristina, em outubro de 2019, quando, por ordem do presidente Bolsonaro, fez um decreto para que viabilizasse essa questão que todos nós que lidamos com a produção, especialmente nas agroindústrias, e principalmente o produtor, sempre nos questiona por que um produto que tem o selo de inspeção municipal, ele pode ser comercializado em uma cidade e não pode ser comercializado na outra. Eu me lembro, Vitório, quando estive com o governador Romeu Zema, lá na fábrica de doce de leite Coimbra, na cidade de Coimbra, e lá tem o serviço de inspeção municipal. E o governador Romeu Zema me disse, senhor deputado, por que aqui a gente pode comer esse doce de leite e aqui do lado na cidade, em Hervalha, a gente não pode consumir? E isso era uma questão do sistema de inspeção. Nós temos uma legislação no Brasil que coloca a inspeção de produtos de origem animal em três níveis, o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Então, naquela determinação do presidente Jair Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina pagou uma missão, deu uma tarefa para os nossos fiscais agropecuários do Mapa para criar uma estratégia para permitir que quem tivesse serviço de inspeção municipal pudesse comercializar no Brasil inteiro. E isso, essa legislação foi se aprimorando, nós fizemos esse projeto de lei em Minas Gerais e hoje nós temos, e aqui o Otávio falou muito bem, Minas Gerais vai servir de referência para o restante do Brasil. Hoje Minas Gerais está no consórcio da região sul e sudeste, isso já são boas práticas que vão ser expandidas. Mais uma vez, Minas Gerais na vanguarda da produção, da produção agropecuária, especialmente nessa importante tarefa que aqui o doutor André representa, o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária que muitas vezes, muitas vezes, André, é tratado de forma injusta. Os nossos fiscais agropecuários são parceiros, são parceiros especialmente da sociedade. Nós que produzimos precisamos ter a percepção que o IMA protege também a população. Nós precisamos e vocês que produzem com higiene, com qualidade, preocupados, e eu sei que a maior reclamação daquele que produz é justamente aquele que está no mercado de forma clandestina concorrendo de maneira desleal no preço. E é isso que os nossos fiscais agropecuários tentam combater. E quando nós criamos essa possibilidade de uma inspeção âmbito municipal gerenciada por um consórcio, Otávio, isso aumenta a capacidade do nosso Estado. O Estado não dá conta de 853 municípios. Então, para isso é muito importante e vocês, cada um nos seus municípios e aqueles que nos assistem, vão passar a conviver com esse serviço de inspeção municipal de forma mais eficiente. Porque aquele médico veterinário que trabalha no seu município, quando ele está agindo de forma consorciada, ele muitas vezes ele é um cargo de... era um cargo de confiança do prefeito. E às vezes podia haver um interesse político na liberação de determinadas práticas sanitárias. E hoje, com essa organização em consórcio, diminui esse risco. Porque esse profissional fica ali vinculado a um consórcio que controla 20, 30, 40 municípios, é contratado por concurso público e tem a oportunidade de fazer o seu serviço tão importante, eu repito, de proteger a nossa sociedade. E é uma parceria do ganha-ganha. E o Maté sabe muito bem disso, porque a partir do momento que ele está legalizado, ele vai produzir com nota fiscal, ganha o município, porque vai ganhar arrecadação de imposto, ganha o produtor que sai da mão do atravessador, porque tem a sua nota fiscal, tem o seu selo de inspeção e, principalmente, ganha a sociedade que somos todos nós. São as nossas famílias, os nossos filhos, que vão consumir produtos com segurança, segurança biológica, tão importante para nós que preocupamos com a saúde dos quase 22 milhões de mineiros. Então, eu gostaria de fazer esse registro, praticamente, aqui na nossa última reunião da Comissão de Agropecuária, que a reunião dos municípios em consórcio vai ser uma quebra de paradigma e aqui parabenizar a Ematé, a Cintia, a equipe desse e-commerce aí da Ematé, é do campo? É do campo. Então, isso aí, nós teremos uma revolução no campo, permitindo que o nosso produtor comercialize direto. Está bem, deputado Albelém? Agradeço, agradeço aqui o André, que participou disso pelo IMA, o Gilson, o Clério do Mapa na época, o Odair, da Ematé, lá de São João del Rey, participou ativamente conosco e, a partir do ano que vem, todos, já, principalmente, depois dessa equivalência do sistema federal, vão poder comercializar o seu produto lá em Manaus, lá em Rio Branco, no Acre, lá em Boa Vista, em Roraima, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com a qualidade sanitária devida aos nossos produtos. Temos muito a fazer, eu sei que o sonho de todos vocês é que nós possamos também exportar. E aí, vem questões do controle da brucelose, da tuberculose, da legislação sanitária federal, mas também estamos participando nisso para levar dignidade, geração de emprego e renda para aquele que produz. E estaremos aqui sempre prontos para defender aquele que produz. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos nossos convidados, dos nossos homenageados, do público presente. do público presente. aos nossos homenageados, dos nossos homenageados, A CIDADE NO BRASIL